A mulher de câncer, a apaixonada mulher do signo de câncer, tirando a pisciana, nenhuma outra mulher consegue ser mais apaixonada, romântica e devotada ao parceiro do que a cânceriana. Ela sempre estará presente para sufocá-lo com seus beijos apaixonados ou envolvê-lo em um abraço quente e gostoso. Para ela, carinho e atenção nunca são poucos quando se trata de agradar seu amor. Nos dias de frio, ela cobrirá suas pernas com um cobertor bem grosso e se deitará ao seu lado para assistir em televisão. Quando sentir que seu companheiro está triste, ela fará de tudo para agradá-lo e não faltarão palavras de incentivo e encorajamento. Poucas são as mulheres deste signo que costumam reclamar dos maridos ou namorados. Não que elas achem que eles são perfeitos, nem que sejam cegas para seus defeitos. Elas apenas preferem guardar seus defeitos dentro de quatro paredes e exaltar suas qualidades. Se ela começar a criticar seu parceiro, é porque está muito magoada e ferida. Neste caso, ela pode abandoná-lo sem derramar uma única lágrima. Sim, porque se existe algo que mata o amor da canceriana, é o desapontamento. E este desapontamento não precisa ser muito grande. Quando apaixonadas, as mulheres de câncer costumam falar de seus maridos a maior parte do tempo. Há duas maneiras distintas pelas quais a canceriana costuma agir quando está apaixonada. Na primeira, ela se apresenta tímida, delicada e feminina, deixando para o homem o trabalho de conquistá-la. Na segunda, ela é mais ardente, direta e agressiva. Nestas horas, quando resolve conquistar seu amor, ela fará de tudo para ter sucesso, não medindo esforços para agarrá-lo. Então, pode esquecer a moça tímida e comportada, porque quando a canceriana resolve atacar, ela vira uma mulher extremamente direta e atrevida. Mais parecida com uma leonina do que com uma moça do signo da lua. Ela odeia ser criticada e fica profundamente magoada com ingratidão. E ela também não suporta ser repelida. As feridas criadas por um amor que acabou pode deixá-la tão deprimida que levará anos para esquecer totalmente o que aconteceu. Esta mulher se entrega por inteira. Dedica todo o seu amor sem saber o que significa limites. Ela faz qualquer sacrifício para ficar ao lado de quem ama. E não suporta a dor de uma perda sem sentir que acabou de perder uma parte de si. Uma dica. Não leia seu diário e nem vasculhe suas coisas em busca de segredos que ela guarda do mundo. A canceriana gosta de guardar segredos. E não são muito de fazer confissões. Para ela, segredos são segredos. E não devem ser mostrados nem para você. Por isso, para tirá-la do sério, basta invadir suas intimidades. A mulher de câncer é muito ciumenta e possessiva. Nunca brinque com seus sentimentos se quiser viver em harmonia e não ganhar uma inimiga ferrenha. Apesar de parecer inofensiva, a canceriana pode ser muito pior do que qualquer mulher quando se sente traída. Ela pode perdoar muitas coisas, mas a traição não é uma delas. Então, todo aquele amor morrerá, transformando-se em ódio da noite para o dia. A mulher do signo de câncer quase sempre costuma se preparar para o pior. Se o dia está claro, ela já imagina a possibilidade de uma tempestade. Outro detalhe que você deve se atentar é com suas crises de depressão. Ela pode ser linda e maravilhosa, ter um rosto e um corpo fantásticos. Mas mesmo assim, não será raro presenciar uma de suas crises quando se julga gorda e velha. Quando as coisas não acontecem como ela quer, pode derramar rios de lágrimas. Porém, sua atitude mais comum será cruzar os braços e aguardar até que as coisas voltem ao normal. A aparência é uma de suas virtudes mais admiráveis. Mas se sua depressão for muito profunda, você tem que arranjar um jeito de tirá-la de si mesma. Se palavras de carinho e incentivo não derem resultado, tente dar um grito e socar a mesa para ver como ela se recupera rapidinho. Tudo bem que ela vai ficar com raiva o dia todo. Bem, isso é melhor do que vê-la amuada durante todo o ciclo da lua minguante. Mas não se deixe enganar por esta mulher que muitas vezes parece ser frágil e carente. Ela sabe muito bem cuidar de si mesma e pode ser tão forte e determinada quanto uma mulher de áreas. A mulher de câncer nunca é fraca. Só escolhe fazer esse papel de donzela. No fundo, ela é uma guerreira que se revela uma vencedora nos momentos em que tem que enfrentar o mundo. Por isso que muitas pessoas que pensam que podem vencê-la facilmente acabam tendo uma péssima surpresa quando percebem que acabaram de comprar uma briga com uma mulher fria, forte e determinada. Se a canceriana entrou em uma briga, foi para ganhar, não para fazer figuração. Ela jamais se deixará abater quando as coisas ficarem realmente ruins. E parecerá mais um rochedo do que uma donzela frágil na hora da crise. Se algo ameaçar os filhos ou aqueles a quem ama, esta mulher se tornará uma fera pronta para enfrentar o mundo. Seu afeto e compreensão sempre serão a força revigorante que todos precisam quando estiverem deprimidos ou fracos. A canceriana sabe como ninguém levantar a moral de alguém, pois conhece todos os caminhos que levam a alma. Outra coisa que possuem é um certo magnetismo. Uma beleza que enfeitiça o mais duro coração. Um detalhe interessante. Elas costumam ser belas naturalmente, sem precisar fazer uso de muitos acessórios ou truques femininos. Por mais linda que seja, seu rosto sempre será mais evidente que seu corpo. Porque ele sempre irradia a luz. Por ser um signo de água e regida pela lua, sempre parecerá muito mais bela sob os raios da lua cheia. Quando um homem fala sobre a beleza de sua mulher de câncer, ele nunca saberá explicar se ela é exterior ou interior. Afinal, o que pode ser mais belo do que uma alma de deusa? Música Legenda Adriana Zanotto